Nessa eleição municipal, em especial, vai ser muito importante a opressão que eles vão fazer e o risco de elegermos pessoas ligadas à milícia, porque eles têm o poder das armas, a quantidade de fuzis é uma coisa que me chamou muito a atenção no Rio de Janeiro, como faz parte do diálogo e da estratégia e da medição do poder político, é quantos fuzis você tem em uma comunidade, isso me chamou muito a atenção. E diante dessa ostensividade, eles proíbem a oposição de fazer campanha, eles proíbem candidatos a concorrer, eles impedem e coíbem pessoas que discordam desse tipo de postura terem voz política, porque eles ficam ameaçados de morrer e as pessoas são proibidas de fazer campanhas. Eu acho que tem a questão do voto, falam que eles obrigam, é difícil você obrigar as pessoas porque o voto é secreto, mas eu acho que essa popularidade e essa grande quantidade de votos é pela proibição de candidatos de oposição se lançarem no território. Se você vai se lançar contra o projeto miliciano, você está arriscado a morrer ou está arriscado a ser punido, está arriscado a ser expulso do território, não existe espaço para o dissenso. Então, eu acho que o mais relevante e o mais importante da gente prestar atenção é que os candidatos dos territórios dominados por milícia vão se lançar se eles tiverem um diálogo ou algum tipo de acordo para poderem ser candidatos. Eu não estou dizendo dos candidatos que dialogam com a cidade inteira, mas muitos desses candidatos territoriais vão ter que ter um recibo, no final das contas, por concordar ou pelo menos não afrontar as milícias, o que é muito cruel. O que é muito cruel.